Os berços 3 e 4 são públicos, eles encontram-se inoperantes ainda. Nós estamos ainda aguardando o governo federal terminar as obras. O meu objetivo é justamente discutir muito, traçar muito a discussão aqui na casa com representantes do empresariado, representantes dos trabalhadores, representantes do poder público, para nós discutirmos a questão da carga da soja. Esse tipo de carga que é uma carga diferenciada, é uma carga que tem umas questões diferentes da carga containerizada. Quer dizer, o itajaiense está acostumado com a carga containerizada. A carga soja tem uma característica diferente. Então, justamente, tratar essa discussão para evitarmos nos arrependermos do futuro de uma decisão.